Um avião bimotor caiu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na noite de quarta-feira. Bombeiros, marinha e capitania dos portos fazem buscas em mar aberto. O voo saiu às oito e meia da noite de Campinas e teria como destino o aeroporto de Jacarepaguá. Segundo a mãe do copiloto, identificado como José Porfírio de Brito Júnior, três pessoas estavam a bordo da aeronave, o piloto e um tripulante, além de José. O avião era de propriedade do copiloto e não estava autorizado a fazer táxi aéreo, mas podia fazer voos noturnos privados, segundo informações do jornal O Globo. A Força Aérea Brasileira informou que às seis e trinta e cinco da manhã desta quinta-feira localizou destroços com probabilidade de serem da aeronave desaparecida. As buscas continuam na região. A Força Aérea Brasileira